Oi meus amigos e minhas amigas, bom dia boa tarde e boa noite pra vocês aí. Hoje quero dar uma de casinha pra vocês aí pra fazer rampa aí, principalmente com a FH, até com outros caminhão, né? Então muitos aí que estão iniciando aí tem esse medo aí de deixar o caminhão descer, né? Aqui eu tô subindo a serra, tô parado aqui e uma hora ou outra eu tenho que arrancar o caminhão e... Aí você tem aquele medo de deixar o caminhão descer, né? Então já expliquei pra uma galera aí já uns vídeos atrás, esse aqui é o tal do bigode, né? Antigamente o pessoal usava aquele macetezinho aqui, né? Aquele manecozinho que ficava aqui no painel. Hoje em dia é tudo no botão. Então aqui, olha, ele tem dois estágios, tá vendo? Então quando você segura aquele apertado, ele trava a carreta, certo? Soltou, quer ver? Eu vou baixar um pouquinho pra vocês escutarem o barulho aqui. Ó, então primeiro estágio, segundo estágio. Ó, tá vendo? Então quando vocês forem arrancar com o caminhão, o que vocês fazem? Uma carreta mesmo, no caso. Deixa eu fechar o vidro aqui por causa do barulho. Ó, vocês vão segurar aqui apertado, né? No caso aqui, ó, eu tô no manual, tá? Vou arrancar aqui numa primeira. Aí eu vou arrancar aqui só pra vocês verem, ó. Eu soltei o freio, ó, o caminhão não desce. Então, ó. Tá vendo? Não sai suave. Ó, então, no caso aqui. Deixa eu apagar essa luz aqui. Ó, segundo estágio, tá? Solta o freio do caminhão. Solta devagarinho e vai, ó. Tá vendo? Quando você tem o maneco ali no painel, é a mesma coisa. Tá? Vocês vão segurar ele, vão baixar ele, ele vai travar a carreta. Você vai soltar devagarinho, vai acelerar devagarinho e vai arrancar. Esse maneco aqui no volante, né? No começo aí foi difícil de acostumar, porque a gente se confunde um pouquinho com o limpador de para-brisa. Que fica aqui embaixo já, ó. Ó, tá vendo? Então tem os dois aqui, ó. Então, no começo aí é meio confuso, sabe? Mas depois você acostuma, vai embora. Deixa eu focar aqui pra vocês irem direito. Eu tô fazendo a curvinha junto aqui, mas... Olha aí, ó. Então o FH é dessa forma aqui, né? E o freio normal dele, né? O freio do cavalo, é esse aqui. Mas não tem segredo, Grisada. Aí vocês vão, né? Quando vocês pararem, segura ele aqui no segundo estágio. Acelera devagarinho e vai soltando ele. E aí o caminhão vai arrancando. Não corre risco de o caminhão descer, né? Acabar acertando o veículo de trás aí. Tá bom? Deixa aí mais essa dica pra vocês aí, pra quem for trabalhar com o FH aí. Alguns outros modelos do caminhão também que usam esse padrão. Então é bem tranquilo mesmo. Beleza? Grande abraço, Grisada. Tudo bom pra vocês aí.